Oi, 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 meus brilhos do céu! Tudo bom contigo? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, do teu canal preferido de maquiagem, de maquiagem, que eu sei, é preferido que eu sei... Aí, né? É verdade! Já preparei uma maquiagem pra você aí que tá me assistindo muito especial, eu alcancei meus 9 mil seguidores lá no TikTok, na app vizinho, né? Inclusive, se você não me segue lá, eu vou deixar aqui embaixo pra você ir lá me seguir também nessa rede. E também já aproveita pra me seguir lá no meu Instagram. Então, como é uma comemoração, eu preparei uma maquiagem bem maravilhosa, assim, artística, né? Tinha que ser artística, gente. Até porque eu já tava com saudade também de fazer maquiagem artística. Então, hoje eu preparei uma hardcore. Pensa numa make hardcore, que eu vou passar perrengo pra fazer. Essa aqui, gente. Olhem essa maquiagem, que coisa mais bela, mais linda. Então, hoje eu vou reproduzir ela junto com vocês e eu já vim aqui com a minha pele pronta, tá? Eu fiz uma pele bem básica, porque eu quero dar destaque realmente na maquiagem. Então, vamos lá. Como é que eu vou começar a fazer a nossa maquiagem, gente? Como é que, né? Primeiro a gente tem que ressalhar um day, pai, não... Brincadeira, brincadeira. Inclusive, se você quiser aprender essa pele aqui, já tem vídeo aqui no canal. Eu deixo aqui no card pra você clicar e você cai direto no vídeo. Essa maquiagem tem bastantes traços. Então, o que que eu vou fazer antes? Eu vou vir com um corretivo, primeiramente, pra garantir que essa maquiagem valha tudo certo. Que se eu errar, eu vou conseguir consertar e arrumar. Então, eu vou fazer todo o esboço primeiro dos traços, dos olhos, pra depois começar a coloração dessa maquiagem. Vou começar todo o esboço da maquiagem com um pincel bem fininho. Deixa eu pegar aqui o pincel pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou usar esse pincel aqui, bem fininho. E o corretivo, tá? Então, eu faço primeiro todo o esboço e depois a gente vai entrar na coloração dessa maquiagem. Eu vou ficar agora aqui em silêncio, porque como é traço, gente, eu tenho que me concentrar muito pra sair perfeita, entendeu? Porque a perfeccionista aqui é chatinha. Então, eu vou me concentrar aqui pra tudo dar certo nessa maquiagem. Eu não sei que dei meu cristo, não. Nessas horas não é bom, não. Os traços não vão ser definitivamente iguais o da maquiagem que ela fez, tá? É só referência mesmo que vai ser parecida. Ó, aqui a gente já tem um olho. Ó, por que que eu venho com o corretivo antes? Ai, por que será, né? Por que será? Olha a beleza, ó. Errei e consegui consertar. Por isso que eu venho fazendo todo o esboço antes. Tchau. 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 E assim ficou, então, o nosso esboço feito com o corretivo. Eu falei que eu não ia fazer 100% igual, né? A da minha inspiração. E ficou assim. Que coisa mais linda! Eu vou fazer em verde para ficar do tom dos meus olhos. Vai ficar tudo igual. Então, eu vou vir usando essa paletinha aqui da Ludurana. Vou usar também essa paletinha aqui da Ludurana. Só que somente o tom vermelho. Vou usar os seguintes tons, tá? Este aqui que é mais parecido com o tom do meu olho. Este aqui de cima. E este mais escuro. Vou usar as duas tintas da Rostinho Pintão. Feito todos os traços. Agora, eu vou começar a fazer os olhos. E eu vou usar as tintas da Rostinho Pintado. Vermelho e verde também. Além das brancas. Além da branca e da preta. Então, bora lá começar a fazer este olho maravilhoso. Cherries. Eu vou começar a fazer a bola verde. A bolinha verde. Eu vou começar a fazer a bola verde. E agora eu vou vir com a tinta preta e vou fazer a bolinha de dentro E pra me ajudar eu vou usar esse pincelzinho aqui que ele já é uma bolinha, ó Tá vendo o formato dele? Já é de uma bolinha Então eu vou pegar aqui a tinta preta A bolinha preta feita, agora começa todo o realismo, né, do olho Que é o que? O sombreamento e o contorno e a luz Vou vir com a tinta vermelha, eu vou clarear um pouco essa tinta vermelha com a tinta branca Eu acho que agora eu cheguei na cor que eu queria Eu acho que é essa aqui Ficando assim Faço isso em todos os olhos Agora eu vou vir fazendo luz e sombra nesses olhos, tá? E vamos lá Agora entra as paletinhas que eu falei pra vocês que são essas duas aqui Então vamos lá Também vou estar usando essa aqui da Ludurana com a sombra preta, tá? Somente Somente a sombra preta Sombra preta E faço isso em todos os olhos Agora eu vou vir com a tinta branca Ao redor do verde E agora eu vou vir fazendo a luz dentro dessa bolinha preta com a tinta branca Agora eu vou vir com a sombra preta E vou fazer uma sombra Aqui em cima E agora vou colar uns cílios de milhões Ser estes cílios aqui, ó Bem grandes Bem grandão Fiquei com a linha de cílios da Macrylan Tô esperando aqui quase ficar transparente e eu venho colando Vou vir agora colando os meus cílios Primeira pontinha Segunda pontinha Fica ali Ó, dá uma pressionadinha com o dedo Depois de ter colado os cílios Por que não colar cílios nos outros olhos também, né? Então eu cortei aqui no meio E eu vou colocar aqui nos finaisinhos do olho Os meus olhos com cílios bem maravilhosos E agora, gente, o que eu vou fazer nos lábios? Tornar meus lábios com preto E vou passar gloss Tá? Vou continuar aqui o contorno Vocês escutaram isso, gente? Poderia dizer que é um trator Mas é o meu filho, o Marley Cachorro Roncando aqui Marley? Maquiagem finalizada Espero muito que vocês tenham gostado desse resultado Dessa produção Pra comemorar meus 9k lá no TikTok E se você não me segue ainda nas minhas redes sociais Elas estão aqui embaixo Pra vocês lá me seguirem também Me acompanhar Acompanhar meus stories Meus outros conteúdos Espero que vocês tenham gostado desse resultado Que eu tô completamente apaixonada Deixa teu like aqui pra me ajudar Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E não esquece de ativar o sino Pra receber as notificações Dos próximos conteúdos Eu tô muito feliz com esse resultado Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau